Bom dia pessoal, meu nome é Girlene, né? Falo do canal Vlog Girlene, sejam todos bem-vindos à minha rotina aí de cultivo de plantas, né? E o meu dia-a-dia aqui eu mostro pra vocês, né? Ultimamente eu tô filmando mais atualizações mesmo, por causa de falta de tempo, pessoal. Hoje eu vou tá filmando atualização aqui dos pés de frutífera meu, né? Pra vocês verem como que estão. Resolvi mostrar pra vocês. Desde já agradeço a todos, né? Sejam todos bem-vindos à minha rotina. E pra quem gosta desse tipo de vídeo, pessoal, já assine no canal, dê um joinha. Peço que, por gentileza, deixa rodar o vídeo, pessoal, até o final. A gente tá precisando aí de horas pra alcançar aí a monetização. Todos nós sabemos que não é fácil, né? Compartilha o vídeo pra aquela amiga que às vezes tem um quintal pequeno e pensa em plantar também, às vezes não consegue, mora na cidade, né? Como eu, foi criada em chácara, né? Grande. E hoje eu tenho um quintal aqui bem pequenininho, pessoal. Pra vocês terem ideia, tem a casa. E o quintal é nove metros de... O meu terreno aqui é nove metros de frente e vinte de comprimento. E a casa fica na frente e são um pedaço bem pequeno no fundo. Onde eu resolvi fazer as minhas plantaçõeszinhas aí, que eu gosto de tá fazendo. Frutífera, né? Eu gosto de tá cultivando horta também, muitas vezes em vasos. Tem algumas que já tá até precisando tá replantando. E aí eu dei uma parada de plantar no chão, na horta, que era um canteiro de meio metro, por quatro metros. Pra quem me acompanha, viu a produção aí que eu tive de algumas hortaliças. Porém, eu tive que acabar com o canteiro. E resolvi plantar outro tipo de planta, por causa dos gatinhos. Pra quem não sabe, eu tenho alguns gatinhos adotivos. E aí eu tive que acabar. Mas aí, pessoal, vamos deixar de enrolação. Já deu joinha pra tá nos ajudando. E vamos lá para o vídeo. Hoje eu vim mostrar pra vocês aqui o meu pé de romã, pessoal. Aqui tá uma bagunça aqui. Porque eu tô dando a limpeza aqui no quintal. Olha só aqui o carrinho. Vamos começar pra vocês aqui mostrando o meu pé de... Desenvolvimento do meu pé de laranja. Que é isso aqui. É uma laranja enxertada, pessoal. Já falei um pouco sobre ela. Um enxerto, pra quem não sabe, aqui... Olha só. Aqui é a marca do enxerto. Se nascer gaia daqui pra baixo, tem que tá arrancando, pessoal. Que não presta não. Vira limão. Aí ela tá aqui. Bem desenvolvida também. Aqui no canto do muro tá a palha, pessoal. Porque tá bagunçado. E meu pézinho de... De... Sete e dois eu tive que cortar porque encheu de massa. Pra quem me acompanha viu, né? Muitas plantinhas minhas eu perdi porque encheu de massa do muro. E... Aqui meu pé de mamão. Mostrei já pra vocês também. Olha só. Tá bem produtivo. Cheio de mamão. E meu pé de mamão, pessoal, como eu tava falando dele, ele tem aí cerca de... Vai fazer quatro anos, três anos e meio. E desde o segundo ano de plantado, foi plantado por semente, ele já dá romance. E vocês têm acompanhado? Tô focando aqui, pessoal, porque tem... Olha só. Uma aranha aqui, olha. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela pra vocês verem. O céu tá maravilhoso. Não dá pra ver direito, não. Ah, tem uma aranha ali. E... Aí eu queria mostrar pra vocês... Olha só. Ele tá com... Romanzinha desse tamanho. É sempre assim, pessoal. Ele tá com... Romanzinha desse tamanho. Olha. Que gracinha. Ele tá coberto de flores. Olha só. Minha pessoal tá... Olha só. Quantidade de flores. Que ele tem, ó. Ó. Coberto de flores. Olha só. E... Olha só. Esses bichinhos aqui, pessoal, ó. Eles costumam comer... As flores. Até do meu pé de andor. Ele tem romanzinha daquele tamanho, ó. Tem de vários tamanhos. Pra quem não sabe, pessoal. Olha só. Essa daqui é uma flor macho. É macho, ó. Ela não tem... A cabecinha da romã. Flor fêmea... Ela já vem com... Com a romãzinha. Aqui, assim, ó. Ela já vem com a bolinha no pé. E a flor macho, não. A diferença é essa. Aí... Os polinizadores entram dentro da flor macho. Aqui mesmo, quase todas, é macho, ó. E poloniza as romãs. As fêmeas. Ó, você vê. Que gracinha. Dessas aqui. E eu tenho também, pessoal. Olha só. Essas aqui. Olha o tamanho. Ó. É um pezinho bem produtivo. Qual do bação que eu uso? Cinzas. Esterco bovino. Resco de casca de alimentação. É o que eu mais uso. Que nem sempre eu tenho esterco aqui bovino. Esterco é caro. E... Nem sempre a gente tem condições pra estar comprando também. Eu uso mais casca mesmo de alimentação. Grama cortada seca. Às vezes eu coloco também. Plantas... É... Morta, né? Que às vezes eu podo. E... Jogo. Olha só. E é desse jeito, produzindo direto, pessoal. Tem algumas ali no alto, ó. Olha só. Não sei se dá pra vocês verem direito. Às vezes eu foco pra vocês conseguirem ver. Mas meu pé de romó é bem produtivo, pessoal. Aí fica até no final do vídeo que eu vou estar mostrando pra vocês uma outra surpresa. Aqui meu pé de pinha, né? Todos já acompanham. Olha o tamanho da pinha, pessoal. Já tá enorme. E vai crescer mais ainda. Também é a mesma coisa, ó. Passar por aqui pra vocês verem. Olha. Olha. Pinhazinha pequena. O pé de pinha ele já dá menos, mas ainda produz também. Eu acredito que seja por causa da sombra que o pé de romã bate nele. E eu fico com dó de podar. Sempre tô podando no meio. Deixando ali um... O sol entrar, né? É importante também a poda. Pra nossas frutíferas desenvolverem bem. Então, vocês podam as gaia no meio. De jeito que o sol entra na copa, né? Aqui esse pé de pinha ele foi podado ano passado. De jeito que o sol possa entrar na copa da árvore. Pra poder produzir. O segredo é esse. É a dica que eu dou pra quem tem espaço pequeno. E manter sempre o pé com porte menor. Esse pé de romã mesmo ele já tá enorme. Mas eu sempre mantive ele menor que isso. Agora que deu a chuvada ele cresceu um pouco e eu... Não fiz a poda não. Deixei. E... Aqui o meu pé de tomate. Cheio de tomates, pessoal. Olha que coisa mais linda. Sempre... Pé... Eu sempre pego o tomatinho aqui. Ó. Tá carregado. Esse é o tomate cereja. Ele é bom pra fazer caldo. E também, pessoal. Queria mostrar pra vocês. O meu pezinho de picles, de... Pepino, né? Eu fiz a poda dele. Olha só. Ele é bem parecido com o pé de chuchu. Ele cresce assim, ó. Eu fiz a poda dele e olha só. O tanto de rama que ele tá vindo. Isso aqui, pessoal, ó. Tudo floração. Olha. Eu tô enfiando aqui no tijolo. Tudo floração pra poder dar pepina. Aqui já tem um pepininha. Bem produtivo ele. Eu colho pepino aqui todos os dias. Olha. O tanto de raminha que ele deu. Eu fiz a poda drástica dele porque ele deu um probleminha na folha. Olha o tanto de brotos que tá dando ali. Subiu pra ali, ó. Eu puxo aí com a linha no alto. Olha só. Pra quem não conhece, é isso aqui, ó. Ó. Ele fica desse tamanzinho. Coisa mais bonitinha. É feito também com serva dele, pessoal. Ali tem o outro ali em cima. Ele é bem crocantinho. Bom pra fazer salada. Pé de andu, pessoal. Aquele pé de árvore que tinha aqui eu arranquei porque tava vindo pra casa do vizinho. E dando sombra no pé de andu. Felizmente tem hora que a gente tem que escolher. Pé de andu tá cheio de flor. Mas como eu já havia comentado esses bichinhos pretos, não deixa, ó. Esses bichinhos pretos come tudo. Já era pra mim ter colhido andu aqui. Tem dois pés cheio de floração. Mas olha só. Eles passam assim comendo o tempo inteiro. Esses bichinhos aí, ó. Aí, ó. Não sei se vocês... Esses bichinhos, ó. Escomo o dia inteiro. Aí, pessoal. Queria mostrar pra vocês o meu pézinho de pimenta também. Ele... Ali tinha um pé de quiabo que eu acabei de arrancar hoje. Não mostrei pra vocês porque senão o vídeo fica longo. Esse pézinho aqui de pimenta tá renovando. Esse aqui já renovou. Tá cheio de floração e de pimentas também. Olha só. Olha só que coisa mais linda. Olha só. Aí ele fica no alto aqui. Que eu só pordei ele. Colhi algumas pimentas. E não quis... É... E não quis, é... Tirar daqui, não. Outra coisa mais lindinha também, pessoal. Olha o tamanzinho. Ali são casca de abóbora que eu jogo, ó. Olha só. Pimentinha roxa. Tamanzinho, pessoal. Duas pimentinhas. Coisa mais linda. Aqui eu misturei tudo, pessoal. Porque... É... Uma planta vai fazendo sombra na outra. Tem algumas que gostam de sombra, outras não. Pra vocês verem como que tá essa parte aqui do canteiro, ó. Tem coleus. Os coleus que eu consegui salvar. Isso aqui eu não sei de que... O que que é. Tô deixando crescer pra mim ver o que que é. Não sei se é berinjela ou o que que é. Parece mostarda, mas não é. Eu tinha bastante mostarda aqui. Mas o que mais me impressionou... Foi esse pezinho de pimenta. Que eu pensei que ele nem ia dar. Mas deu aí as pimentinhas coloridas. Esses daqui também. Que estão bem produtivos. São pimentas de moça. Elas dão umas pimentonas grandes. Agora, porque já é a segunda vez que elas estão dando. Mas... Eu sempre colho aqui. E... E a surpresa que eu disse que ia mostrar pra vocês, pessoal. Olha só. Eu deixo assim, essas plantinhas, pessoal. Não é mato, não. Muitas das vezes tem algumas plantas que é remédio. Aqui mesmo, ó. O matruz. Matruz, pra quem... É bom pra machucado, pessoal. Fazer compressa, beber também. Olha. Bom pra inflamação. É remédio. É bom pra muita coisa. E... Aqui também, ó. É o quebra-pedra. Bom pra rins. Ali também tem bastante, ó. Eu costumo deixar tudo junto. Eu não gosto de tá arrancando, não. Aqui as folhinhas de... Trançagem. Ali as mudinhas que tá crescendo. Aqui é um... Pé de inhame, ó. Não sei nem se vai pra frente. Bem no pé do... Da celora. E eu gosto assim. Aqui algumas sementinhas de pinha que eu joguei, ó. E não é que nasceu? Olha só. Vou deixar aí. Quem sabe, né? Não cresce também. Ali abaixo do pé de pinha tem um pé de... Andu também. São folhas, pessoal. Casca que eu jogo e acaba nascendo. Tem vezes que eu tenho que tá arrancando algumas. Né? E pra quem também acompanha a minha... Aqui são as minhas frutíferas. E depois eu vou tá fazendo pra vocês a minha... A filmagem das coisas que eu plantei em... Em vasos. Olha só. Aí, pessoal. Esse pé de acelora aqui foi de semente também. E... Há algum tempo eu tenho notado que ele não... Não dá flor, né? Eu fiz a poda, fiz tudo que podia, adubei. E essa terra daqui de casa é muito ácida, muito vermelha. Uma terra vermelha, barrenta. Foi aterro, pessoal. De pedra. De tudo quanto é coisa que vocês pensarem. Então, pra melhorar a terra, demora. Pra adubar. E aí... Esse pé de acelora era o único que ainda não produziu. Aí hoje eu tava olhando aqui, pessoal. E aí eu queria compartilhar com vocês. Olha só. Minha alegria. Uma só. Mas é o início de muitas que vai vir por aí. Em nome de Jesus. Olha só que coisa mais linda. A acelorinha, pessoal. Então, minha alegria é essa. É tá plantando mesmo em espaço pequeno. E tá colhendo também, pessoal. Olha. Essa aqui mesmo eu vou tá colhendo. Porque senão ele puder é essa aqui. Olha só como que é, pessoal. O picles, ó. Ele é assim, ó. Ele não é um pepino que cresce, não. Ele é dessa forma. Aí, pessoal. Eu vou tá finalizando o vídeo, né? Pra não ficar muito longo. Queria só tá atualizando aqui meus pés de frutíferas. Pra vocês poderem ver, né? Como que tá. Todo florido. Pé de romã. Daqui a pouco ele vai tá carregado de romã, né? Já tem duas aqui enormes. Já tá grande, ó. Essas duas aqui. Meus mamons também. Logo, logo eu vou tá arrancando alguns pra fazer doce. E deixar os outros amadurecer, né? Vou fazer picado. Também dá pra doar. Tem bastante ali. Tem mais de dez. E outra coisa que eu tô esquecendo de mostrar pra vocês, pessoal. Aqui, ó. Tá meio frutífera. Meu pezinho de... De caju. Como que ele tá bem desenvolvido, pessoal. Surgiu aqui, ó. Essas gaias. Olha só. Como que ele tá lindo. Acho que logo, logo ele vai dar floração também. É isso aí, pessoal. Não se esqueça de dar o joinha pra tá nos ajudando, né? Fiquem todos com Deus. Tenham todos um ótimo dia, né? Obrigada a todos por tudo, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo conteúdo.